Música Saudações amigo estudante, tudo bem? Espero que sim. Bom, nosso tema de hoje é a América do Sul e a composição da população bem como seus governos ditatoriais. Então eu separei um pouquinho sobre a questão da distribuição da população no território, a composição da população e um resumo breve aqui sobre os principais governos ditatoriais da América do Sul, tá certo? Bom, quanto à população, eu achei interessante destacar para vocês a distribuição dela com relação a vazios demográficos e formigueiros humanos. Por quê? Vamos lembrar alguns conceitos básicos da geografia no que diz respeito à população. Bom, quando eu falo em vazio demográfico, eu estou querendo dizer que a área possui uma baixa densidade demográfica. Como assim uma baixa densidade demográfica? Uma baixa população relativa. Olha o termo, população relativa. Se é relativo, é relativo a alguma coisa. Ou seja, eu estou falando em número de habitantes por área. No caso, a medida mais utilizada comumente é o número de habitantes por quilômetro quadrado, tá certo? E no que diz respeito aos vazios demográficos da América do Sul, destaca-se aqui esses três principais pontos. Ou seja, os vazios se dão em decorrência dos desertos, das florestas equatoriais e dos campos que são largamente utilizados para a pecuária, tá certo? Em compensação, nós temos também grandes formigueiros humanos, locais com alta densidade demográfica, alta população relativa na América do Sul. E aí se destaca as regiões do litoral e as planícies férteis ao longo do território. Se você pegar aqueles mapas, aquelas imagens de satélite que normalmente estão divulgadas na internet aí, que mostram os pontos luminosos do território, tá certo? Ou seja, o planeta visto à noite. Se a gente olhar para a América do Sul, principalmente o Brasil é um ótimo exemplo, a gente vai perceber que é principalmente ao longo do litoral que estão as maiores concentrações de pontos luminosos. Por quê? As principais áreas urbanas estão ao longo do litoral. Eu posso colocar para vocês como isso sendo uma decorrência, uma herança do nosso período colonial que se deu pelo litoral, tá certo? E considerando que nós somos ainda um novo mundo, uma colonização consideravelmente recente, até apenas 500 anos aí, então não tem um adentramento dessa população, até porque nós temos aqui os grandes empecilhos, né? Temos florestas, temos áreas desérticas, temos áreas que são largamente utilizadas para agricultura, para pecuária, consequentemente com pouca ocupação humana. Mas, Bruno, não! Agricultura, pecuária, precisa de gente. Veja, eu estou falando de latifúndios, monocultores, exportadores, né? Eu estou falando de plantations, tá certo? Que utiliza pouca mão de obra até, tá certo? Porque é uma produção voltada para exportação, uma produção que utiliza uma produção mecanizada, tá certo? Então acaba tendo uma baixa densidade demográfica. Com relação à composição étnica, eu posso colocar para vocês aqui, ó, três matrizes principais que compõem a população da América do Sul. Ela foi formada principalmente pelos europeus, pelo branco europeu, nosso colonizador, pelos ameríndios, a população nativa e a população de negros africanos. Mas veja, quando a gente fala na população da América do Sul, tem alguns países que se diferenciam dos outros. Por exemplo, para o Brasil, dá certinho isso aqui, perfeito. Mas, para alguns países como a Bolívia, como o Peru, a gente tem o maior destaque para europeus e ameríndios, né? Tem uma pouca entrada de negros africanos para trabalhar, então nós temos uma população formada principalmente por mestiços. Mestiços de quem? Os ameríndios ou os europeus, tá certo? Bruno, e as ditaduras? Veja bem. As ditaduras, eu separei para vocês aqui, ó, três ícones das ditaduras. O Brasil, a Argentina e o Chile, que apresentam alguns pontos em comum. Veja, grandes monopólios internacionais. Durante o período ditatorial, esses países se abriram para a entrada de capital estrangeiro. Até porque boa parte dessas ditaduras foram financiadas pelos Estados Unidos. E, dessa forma, tem um incentivo a que nós, que Brasil, Argentina, Chile, abríssemos nossos territórios, nossas fronteiras para o capital estrangeiro, que principalmente quem vai vir para cá, empresas norte-americanas. Nós temos também o direito dos proletários, o direito dos trabalhadores a greves, por exemplo, a manifestações, vão ser duramente reprimidas pela polícia, pelo exército. As universidades vão ser consideradas o berço da subversão, o berço do comunismo. E muitas vão ser fechadas, muitos cursos vão ser encerrados, professores vão ser presos, alunos, etc. Nós temos também, por outro lado, a implementação de grandes obras de infraestrutura no país. Já que nós temos a entrada de grandes monopólios internacionais, nós temos também a construção de grandes infraestruturas. Quando eu falo em infraestruturas, eu estou falando de usinas hidrelétricas, usinas de geração de energia. Em geral, no Brasil, foram principalmente hidrelétricas. Então, usinas para geração de energia, rodovias, ferrovias, hidrovias. Ou seja, dar infraestruturas para esses grandes monopólios que viriam, então, para o nosso país, tá certo? Além da presença de, dessa parte triste da nossa história aqui, sequestros, torturas e assassinatos das pessoas que eram contrárias a esse regime ditatorial, tá certo? Bom, espero que vocês tenham aproveitado o nosso resumo. Um abraço, até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho